Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela Límpia, eu sou a atriz e sou aluna do Títio Murilo já tem mais de um ano. O Títio Murilo, ele foi realmente a peça-chave pra eu mudar a minha vida com o inglês. Isso porque ele foi uma das primeiras pessoas que viu muito potencial em mim. E aí o que aconteceu? Que eu tinha muito medo de falar inglês, eu era muito insegura. E hoje eu saio falando assim, o que der na minha cabeça, se eu falar errado tá tudo bem, porque faz parte do processo. Acho que foi uma das maiores lições, assim, que eu aprendi com ele. Sem contar que ele é sempre disponível, ele faz com tanto amor e tanto carinho, dá pra ver isso nele. Ele traz as aulas dele, assim, pra caber, né, no universo que eu vivo, no audiovisual. Então ele sempre traz vocabulários audiovisual, traz filmes do Oscar, deixando as aulas ainda mais incríveis. E ele é uma pessoa incrível e é meu amigo também. Um beijo, Títia! Chega de procrastinar, chega de deixar pra amanhã, chega de deixar pra depois. Pois esse é o momento, essa é a hora, embarque nessa jornada rumo à fluência e vamos juntos. Portanto, antes desse vídeo terminar, clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!